Música 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 Vizinho, não pode abrir o olho, hein? Pra onde você tá me levando, Bianchinha? Ai, 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 eu tô com medo Vem, vizinho, eu só venho Que lugar diferente Ai, eu tô com medo Calma, vizinho Pronto, pode abrir o olho Tá, eu vou abrir, hein? Vai, vizinho, só abre Essa é a minha casa nova O que que você achou? Uou, eu achei incrível Vamos entrar na piscina, vamos Mas antes, vamos fazer slime, né? Tá, tá bom, vamos então Vem, vizinho, vem logo pra gente fazer slime Música Música Isso foi engraçado Como você é desastrada, né, Bianchinha? Eu não sou desastrada, tá? Você é desastrada, sim É muito desastrada Ô, vizinho, a culpa não foi minha, tá? Foi culpa dessa árvore Porque se ela não me estivesse aqui Eu não teria batido nela Então a culpa foi de quem plantou ela É verdade Eu não tinha pensado por esse lado Agora, vamos lá fazer slime Tá, vizinho, eu vou te mostrar o quanto de coisa legal que tem aqui na minha casa nova Vem, eu não vou trombar em você de novo, hein? É Ai Viu como você é desastrada? Agora você derrubou o pote Eu não acredito nisso, Bianchinha Você quebrou o pote Ô, vizinho, não foi culpa minha dessa vez Foi culpa do chão Porque daí ele segurou meu pé Aí eu tropecei O pote caiu E daí ele quebrou Culpa do chão Bianchinha Tá bom, eu admito Eu sou um pouquinho desastrada Mas pelo menos o pote não quebrou inteiro Então a gente ainda pode fazer slime Vamos Tá, vamos Bianchinha, que caixa incrível O que tem dentro dela? Eu posso abrir? Posso? Fala que eu posso Eu quero muito abrir essa caixa Parece que tem um monte de ingrediente aqui dentro Tá bom, vizinho Mas antes de você abrir a caixa O pessoal do vídeo tem que deixar o seu gostei Se inscrever aqui no meu canal E também mandar pra todos os seus amigos Isso Então se inscreve no canal rápido É, se inscreveu Agora eu posso abrir, né? Fala que sim Agora sim você pode abrir, vizinho Uou, quanta coisa incrível pra fazer slime Sim, aqui tem muita coisa incrível Então eu quero usar essa cola Porque ela é muito linda Você sabia, vizinho Que essa cola é muito rara? É sério? Bianchinha, você tá derrubando toda a cola no chão Ah, essa não Ô, vizinho Eu vou pegar um pano pra gente limpar isso daqui E já eu volto, tá? Ai, essa não Eu derrubei Eu até juro também Você é muito desastrada Bianchinha, você tá derrubando tudo Não se mexe Não se mexe mais Senão você vai acabar quebrando tudo Tá, eu não vou mexer, vizinho Mas o que você vai fazer? Eu vou te ajudar a limpar isso aqui Antes que você derruba todos os ingredientes Então até eu limpar tudo Não se mexe, tá bom? Não se mexe Achei um pano Ai, sai, sai, sai Pronto, limpei tudo Isso Não, tira a mão da cabeça Antes que você destrói tudo Vizinho Mas como que eu vou fazer slime com a mão da cabeça? É fácil, né, Bianchinha? Você me fala todos os ingredientes que você quer pôr na slime E eu ponho pra você Porque se você pôr, você vai derrubar tudo, né? Tá, então vamos fazer assim Você coloca o glitter roxo A lanta enjola E a espuma de barbeada Pronto, agora só falta pôr a cola, né? Vizinho, deixa pôr a cola, por favorzinho Eu juro que eu não vou derrubar dessa vez Ai, tá bom Calma, com calma, Bianchinha Você vai acabar derrubando Derrubou Opa Pote dentro da slime Ai, caiu sem querer, Vizinho Ah, Bianchinha, toma Segura o pote Eu vou sair daqui Antes que sobe pra mim Eu desisto de fazer slime com você Calma, Vizinho, espera Ah, eu nem sou tanto desastrada assim Ops Esqueci de tirar o pote Hoje é dia de ouvir muito rock E tocar muita guitarra É isso aí Vamos botar pra quebrar Oi, Roquinha Oi, Roquinha Ah, oi, Franzinha Você quer ouvir um pouquinho de rock? Não Eu vim aqui porque você me chamou pra fazer slime Você lembra? Ah, mas é claro que eu lembro Você acha que eu iria esquecer? Sim, né, Bianchinha? É que assim, toda vez que você começa a tocar o seu rock aí Você esquece de fazer as coisas, né? Eita, eu tinha esquecido mesmo Mas, como que eu gosto muito de rock Hoje eu vou fazer uma slime muito rockera Slime rockera Essa é nova Rock and roll, ué Rock and roll, é isso aí Slime é legal e todo mundo quer brincar Vou chamar meus amigos pra slime preparar Pegar a cola e o glitter Ativar, topar, ativar E a partir mais legal É, a gente se sujar Não, 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 não Não, vamos fazer slime, né, Bianchinha? Tá bom Nossa, tá doidona hoje Tá, então Eu separei aqui duas colas Você acha que eu faço com a cola preta Ou com a cola branca? Ah, com a cola branca Então vamos usar a preta É isso aí, é rosa e rola Tá, aqui eu tenho os glitter Rosa e prata Qual que você prefere? Hum, eu acho que o... Prata, é isso aí É muito rock and roll Então, você prefere espuma de barbear ou espuma de barbear? Espuma de barbear, né? É isso aí Ô, Bianchinha, deixa eu falar Você não acha assim que a cola branca com glitter cor de rosa não ia ficar muito mais bonita, slime? Claro que não Cola preta com glitter e prata fica muito mais rock and roll Então, Franzinha, a gente vai começar pelo glitter, né? Não vai ser a cola, não? Mas aqui é rock and roll, então vamos começar pelo glitter, é isso aí Tá, agora é a cola, né? Ô, Franzinha, aqui a gente é rock and roll Então, a gente faz é tudo ao contrário, hein? Tá bom, né? Quer pôr? Não, pode pôr Tá Essa... Ah, meu Deus do céu, Bianchinha É isso aí, é isso ao contrário mesmo Ô, Bianchinha, essa slime não sei não se vai dar certo, viu? Ah, vai dar tudo certo assim porque ela vai ficar rock and roll Ô, Bianchinha, nem tudo assim precisa ser rock and roll, sabia? Ah, não? Por quê? Mas tudo que é rock and roll é mais legal É que assim, às vezes é legal fazer slime diferente É, mas é muito mais divertido rock and roll porque rock and roll é muito legal Cuidado Tá, agora eu posso mexer na slime, Bianchinha? Pode, mas tem que ser com a minha guitarra porque aqui é rock and roll Calma, hein? Ai, 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 meu Deus do céu Ah, socorro Ah, pronto Tá, pronto, agora eu só mexer com a minha guitarra Uau que legal, eu tô gostando desse negócio de rock'n'roll, Bianchinha! Yeah, essa slime ficou linda, olha pra isso, ela ficou muito rock'n'roll, olha esse grite prata nessa slime preta! Sim, ficou muito bonita, né, Francinha? Sim, eu gostei muito, muito bem! Mas agora eu quero mexer nela também! Não, senhora, essa slime é minha porque agora eu sou rock'n'roll! Não, eu ainda sou rock'n'roll, me dá aqui! Ficou muito legal, né, Bianchinha? Ficou demais! É, a slime ficou muito rock'n'roll! É, e agora como eu também sou rock'n'roll, eu vou tocar a sua guitarra, Bianchinha! Tá bom! É, rock'n'roll é vinda! É isso, Bianchinha! Chegou, Hermie! Minha coisinha linda do coração! Então, vamos lá!